O Carlos é muito acarinhado pelo público. Eu acho que é uma pessoa super engraçada, é um homem super respeitador. Tem lá as coisas dele, mas acaba por respeitar toda a gente. É um homem interessante. Os teus olhos. Não me venhas a dizer que não é. Pois lá, eu já disse que o Carlos é interessantíssimo, mas é para ter como bíblou. Porque aquilo é uma pessoa, o que é que faz com um homem daquilo? Diga lá. Não sei. Ou melhor que fazem as outras. Não, querido, não. Não, faz o teu género, mas deixa estar ali no cantinho. Não é que o Carlos faz o género de qualquer mulher, não é? Sobretudo se estiver a despido, uma só que está... Ai, eu não sei o que está a dizer. É que não é aquele homem que eu olho para casar. Portanto, é bíblou. Era só para estar de vez em... É bíblou, é uma coisa que uma pessoa gosta de olhar para casar. Não é um homem para casar. Não é um one night stand, Helena? Não, não, não sou dessas modernices, querido. Não sou dessas modernices. E não me fazes falar que é que estou em direto. Bom, mas diz, diz que... Eu ia avançar para as próximas imagens, mas diz... O que é que tu queres saber, Abelinha? Eu não sei, eu estou a gostar desta conversa. É assim, o Carlos é interessante. Sobretudo despido. É um homem super interessante. É assim, por amor de Deus. Mas o quê? São as tatuagens, é porque ele é tudo fit. Se estivesse lá... Não é ser fit, é charmoso, é interessante. Mas, não. Se estivesse lá dentro, jamais me envolveria com ele. Jamais, não... Porquê? Porque... Jamais, 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 mas tiveste ali um... Não, mas é que eu já conheço minimamente o Carlos e quer dizer... Não, e até porque vocês sabem que eu tenho o meu coração preenchido. Exatamente. E é pelo... E ele até nem está aqui, não é? Bom, se calhar vou avançar. E ele nem me está a fazer sinal. E ele nem me está a fazer sinal. Olha, olha. Amanhã já tenho umas pessoas a te lecionarem. Tu sabias e não me sabes nada. Mas aqui o Quinas. Ai, o Quinas é tão engraçado. É muito engraçado. Eu até diria a Helena, se eu não fosse uma mulher comprometida. Helena. Então não era o Carlos? Não é nada. Se eu não fosse uma mulher comprometida. Se não me ouve, se um Diogo... Ai, porque não está em público, porque não tem outras, não. Está, estamos a falar, estamos a falar. Então, mas não é verdade. Se não me ouvesse o Diogo Luís, se calhar havia aquele da Sala-Quinas. Estão mesmo a ouvir isso. Não, estava a sério. Ai, isto está a ter muita graça. Então, mas está bem qual é o público? Querida, estava a ter um Quinas, porque ele é divertidíssimo. Mas já percebiu que ele tem dedo podre. Portanto, ele nunca viria para mim. Ele gosta daquelas coisas, que não cabem na cabeça de ninguém. Ai, é verdade, estamos bem bem direto ao Quinas. Se não houvesse o Diogo Luís, o Diogo é o Sala-Quinas. Pronto, já disse. Ai, meu Deus. Mas também, o que é que tem? Ninguém manda naquilo que sente. Vocês não cabem na minha cabeça. Olha, queres que o Diogo te dê um beijinho em direto antes de irmos embora? Sim, 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 anda cá, Diogo. Oh, Diogo, anda aqui, Diogo. Olha, vem cá. Olha, está a dizer que não. Anda lá. Anda cá. Anda aqui, dá um beijinho. Só para matar saudades e para nós confirmarmos efetivamente aquilo que estávamos a dizer. É verdade. E temos que ir embora para quadros nomeados. Anda aqui. Anda cá, um beijinho. Vai ter o nosso beijinho. Beijo. 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 Para terminar em beleza. Ele não pode falar porque não temos aqui o microfone. Vamos terminar da melhor maneira. Obrigada, meus cargos. Obrigado, Isabel. Um grande beijinho. Ai, agora ficava aqui. Bom, deixa-se desafiar. Afinal, é agora ou não. Um abraçinho. Ai, está lindo. Opa, tinha de ser, não é? Tínhamos de fazer isto para terminar em beleza. Ai, eu adorei. Ainda bem se esta aqui para o momento.